Viva a sua vida em paz Viva a sua vida em paz e o próximo amigo cê não desmereça Não dá volta rapaz e a morte cê sabe que é uma certeza Meu coração fortaleza, nossa mente fortaleça Tá te impedindo que cresça, direção da camisa Querem saber do meu passado mano, e andam sempre me observando E no futuro qual é o seu plano, falar demais meu mano causa dano Pois quem não sabia que tá falando, e alguns sonhos entram pelo cano Viva e criticando, e fica criando, faz porra de nada e ainda fala que tá mudando Irmãos se matando, são novos baianos, e tu joga bola e a escola tá traficando E você preocupado com tênis que tá usando, e eles te usando, e é que eu estou negando Oração é forte, seu santo não passa o pano Desse ver eu da sua língua não me espanto E não me canto, não tem qualquer canto Vejo na pinguei, mas crianças estão jogando Essa ideia não bate bem, tá pra mudança e pra verdade vem Viva a sua vida em paz e o próximo amigo cê não desmereça, não desmereça Não dá volta a rapaz e a morte cê sabe que é uma certeza Meu coração fortaleza, nossa mente fortaleça Tá te impedindo que cresça, tira isso da cabeça Viva a sua vida em paz e o próximo amigo cê não desmereça, não desmereça Não dá volta a rapaz e a morte cê sabe que é uma certeza Meu coração fortaleza, nossa mente fortaleça Tá te impedindo que cresça, tira isso da cabeça Verdade não tem dona, são poucos que mencionam São mentiras, colecionam, se incidencionam Tempo passando, estratégias mudando Materializo sonhos, maquiçando sonhos Tretas acontecem me testando Vish, eu quero ficar leve, então tô desapegando Nem vou inventar a vivência Na transparência, na letra e na trilha da vida Da uma, sempre fui nativa Agradeço livramentos, idas e vindas Cês acreditaram, pagaram pra ver Respeto é de graça, muitos querem se vender O campo tá minado, não é área de lazer Se não for real, nem força, é porque dá pra perceber Não preciso ver pra crer, mas a gente tem que viver Obras não destrói, união faz enriquer Grana não é superioridade Vem volta dela, nem sempre dá humildade Prosperidade, cháude num presente Falo da confiança, que é o elo da corrente Positivamente, inteligente Melhor é pra quem busca esse preço Reinvente, ser pouco não se contente Tudo passa, vamos em frente, valoriza o cara louco Que tá no corre com a gente Viva sua vida em paz e o próximo amigo Cê não desmereça, não desmereça Volta a rapaz e a morte, cê sabe que É uma certeza, é uma certeza Meu coração fortaleza 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 Tira isso da cabeça Viva sua vida em paz e o próximo amigo Cê não desmereça No mundo da volta Rapaz e a morte, cê sabe que é uma certeza Meu coração fortaleza 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 Tá impedindo que cresça Tira isso da cabeça Tá impedindo que cresça Tira isso da cabeça Tá impedindo que cresça Tira isso da cabeça Tira isso da cabeça Tira isso da cabeça Tá impedindo Tá te impedindo, tá te impedindo, tá te impedindo, tá te impedindo que cresça Tire isso da cabeça